Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Arthur Nordeste no TV Eu venho aqui pessoal contar aqui uma situação muito triste que aconteceu aqui na cidade de Itapipoca Esse aqui é um homem muito trabalhador, todo mundo aqui em Itapipoca conhece ele muito bem É um cidadão de bem, de muito respeito, um pai de família que passou por um momento muito triste Uma situação difícil, ele que como eu falei é um cara trabalhador, não só ele mas a esposa dele também Uma pessoa muito trabalhadora, hoje é o dia das crianças, o momento dessa gravação Até o momento ainda estão em processo de arrecadar doações E ele vai contar aqui melhor como que aconteceu, você pode relatar para os amigos aí Eu vi os brinquedos que ainda sobrou nos nossos filhos, aqui ainda saiu um pouco de taco E o répte, conseguiu tudo, material escolar, roupa, não sobrou nada Isso é aquilo que a gente trabalhava, aqui era um açaí, açaí da minha esposa, bastante conhecido na cidade Ainda não sobrou nada, não sobrou nada, só meio em tudo Quem enfia como era antes e viveu hoje, estava vendo aí o grau de construção, não sobrou nada, frizzes, esclavou tudo Aqui eu tinha uma churrascaria que eu tinha montado agora, aí era a televisão, a minha caixa, né, que a gente estava no seu zinho para os clientes Esse painel aqui nesse caso, está na visão que era A gente tinha comprado isso aí duas vezes, com muito sol, acabaram tendo nada de pagar, aí o que aconteceu Aí a madeira, frizzes também, não fechou mais nada, a mesa virou pó, a mesa Aí você estava vendo aí tudo preto, o fogo cobriu tudo Aqui eu tinha uma lojinha de celular Desse lado aqui, né Aquele era uma lojinha de celular Quem vê assim, não imagina, porque você não vê mais nada aqui Que diga que era uma lojinha de celular Mas era uma lojinha de celular aqui, fez acessório É, a minha bancada, vitrine, isso aqui tudo era vitrine O fogo, coitão, tem essa filha A vitrine, que era ferro quadrado, se fudiu Ó, a situação ficou Isso aqui tudo era celular, ó Ó, pra vocês verem, pessoal Aqui é a parte da tela, né, ó É, celular Aí a maioria era de cliente A maioria de cliente Inclusive alguns estão me cobrando, né Apesar do que aconteceu Não quero ficar no prejuízo Isso aqui era algumas máquinas minhas É o que ficou dela Um Ó Aqui outra A minha cadeira Aqui a outra máquina Tá vendo Aqui é o que eu ganho pão da minha família Era a única renda que a gente tinha Ventilador Passou o motor E aqui era o transporte que a gente tinha Pra ir pra Fortaleza fazer as nossas compras, né É Comprei financiado Tô devendo ainda uma parte do banco Não sei como é que vai ficar Eu acho que ele é um querer que pague, né Que a gente não livre pra isso, né O banco não tem coração, né Verdade Aí, acabou-se nada E Aqui além do nosso comércio Era a nossa casa, né Aqui é do estoque também Aqui, ó A gente tinha Pouca mercadoria Mas aqui tinha algumas Bebidas, né Aqui tinha o estoque da minha esposa celular Acabou-se nada O teto caiu Vocês vêem aqui, ó Essa parte aqui tá de céu aberto Né Tá de céu aberto Por conta de que Nenhum teto restou Dessa parte aqui, né E o teto dessa outra parte aqui Que a gente tava aqui Restou por conta de ser Um teto forrado Mas ele tá comprometido, né Eu vou filmar já já com detalhes ali O teto ali da parte de onde De onde ele trabalhava, né Consertando celulares, né Aqui E outros Processos, né Nos smartphones, né Nos celulares Aqui era Era a cozinha do restaurante, né Do restaurante, né É Aí é duas cozinhas Uma lá em cima E outra aqui Aí num caso A gente tava usando a cozinha de cima Por conta que a gente tava só com fogão Então a gente usava a de lá Aqui a gente tava usando pra estender roupa E E botava a máquina aí Isso aí transformou numa areazinha de serviço, né Pois Por enquanto, né A gente tava comprando fogão Aí aqui tinha umas cadeiras, ó Não sei se eu acho que era aqui Não, aqui, ó E as nossas roupas Tudo que a gente ia acabar de comprar Tava tudo drobado em cima Pra ir pro guarda-roupa lá em cima Roupas novas 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 Aí O que restou foi isso aí Aí Lá em cima É a nossa morada lá Se quiser Lá Lá de frio também Aí a gente vai Olha lá Como é que tá lá em cima Vocês tão vendo aqui, né Esse carro Que Era um carrinho até bom Era um sonho meu Era o sonho dele, né Muitos anos trabalhando pra comprar Não fui pra comprar Não fui à vista Tô devendo ainda E tá aí Isso Acabou assinado Eu acho que nem um ferro velho não quer mais, né Isso aí Onde eu chorei muito Que ele vai cumprir, né E o que vai acontecer Aí só depende da ajuda, né É verdade É De mim vai ser difícil Porque não restou nada Pra mim trabalhar É No seu caso Até o seu ganha-pão aqui O seu ganha-pão Nosso ganha-pão era esse Aqui tava É Essa sua parte aqui Dos smartphones aqui No caso Seu local de trabalho Onde você consertava os celulares Até vendia alguns também Aqui era cheio de acessórios Cheio Você fala de aqui tudo Era cheio de acessórios Avaliada assim Mas essa parte aqui dos celulares Avaliadamente assim Qual Em prejuízo, né Em reais Mais ou menos você Eu acho que só aqui Só nessa parte aqui Tinha mais de 50 mil Só aqui Fora o restaurante O açaí O carro e a casa, né Então Estima-se O prejuízo passou de 200 mil É O carro foi 50 mil, né Então Talvez chegue Talvez chegue Talvez chegue Na casa dos 300 Ou até passe Porque Aí você viu ali Com a televisão Os frizz aí Nenhum Funcionam mais Tudo que ia em relação A energia Que tava ligado Queimou, né Queimou tudo Olha aqui pessoal Aqui ó A parte aqui Inclusive esse aqui era alugado Esse freezer aqui É Ainda vem pra paz De bom coração Diz que eu não preocupasse Olha lá em cima ali era um ventilador, né É ali o ventilador Geladeira aqui ó Queimou a geladeira É É queimou ali ó Tudo isso Tudo isso Dos açaí Queimou a açaí É um notebook É um notebook A marmita Aí é um microondas Aí do teu lado direito Aqui é um estampo de salgato Microondas aqui ó Aqui é uma É um estufa É um estufa É um estufa É um estufa Aqui toda É um Uma pessoa que faz a avaliação Vem né Tem tipo de pessoa que faz isso E ó Até os rebocos da parede Caiu Foi Foi tão grande Que Tinha acabado de reformar isso ali Vamos lá Aqui 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 era o nosso quarto É o quarto Eu da minha esposa Só que a gente sempre Gosta de dormir com nossos filhos perto da gente Por isso que é cheio de rede assim Eu sei É Aí nesse caso aqui As redes porque eu gosto de dormir perto de vocês né É Uma rede de azeite Descansada aqui né É Aqui é os solteadores Estourou tudo Onde ficava a internet né Vocês ó As lâmpadas não sobrou nenhuma ó O fogo foi tão longe Mas chegou a derreter A Como se chama? A telha de Plástico né Isso Aí ó Ali é uma telha de plástico que derreteu ali A instalação do plástico mais nada Essa casa aqui Eu tinha acabado de fazer ela Recente Inclusive essa casa aqui Quem reformou ela todinha Foi eu Sozinho de madrugada Fiz cerâmica Esse balcão foi eu que fiz Estourou também tudo ó Eu que fiz o balcão Essa pia foi eu que fiz eu mesmo Era o sonho da minha esposa ainda não tinha condição Eu mesmo fiz O balcão eu fiz Essa aqui só comprei E o fogão né Inclusive a gente tá pagando ali também O cartão Esse aí acabou tudo Vou lhe parabenizar por esse trabalho aqui Porque É um trabalho muito difícil Não é qualquer um que sabe É um trabalho bem difícil Mas quem me conhece sabe que eu sou trabalhador e inteligente Tudo que eu quero fazer eu faço E era o sonho também da minha esposa Era fazer um Um balcão né Embutido aqui junto com a pia Já sei com o que é que eu vou falar Futuramente quando Deus me der condição Quando Deus me der condição Eu já sei com o que é que eu vou falar pra fazer A gente arruma só do material e eu faço pra vocês Se Deus quiser Vou fazer Valeu obrigado Para matar as crianças Mas elas mal dormiam aqui Para matar a papelagem Vou ficar um delas aí pra ele A cinza A rede de cinza Aqui como o fogo ali embaixo é muito alto entrou Não sei como quebrou esse vidro O fogo entrou pra cá As lampas ó Escapou nada E como foi que vocês ficaram sabendo É... Aqui vocês... Tipo assim algum vizinho que ouviu ligou pra vocês É assim... A gente... Quem conhece sabe A gente aqui acorda Seis horas da manhã Pra arrumar as crianças Pra ir pra escola Aí... Já começa a se mexer ali na parte da churrascaria né Eu tempero as carnes um dia antes Aí eu vou soltar nos espelhos Acendo a churrasqueira E a gente já começa a trabalhar Aí vende a comida Quem trabalha com comida sabe Você de manhã só fazer comida é vago Mas quando dá o horário entre onze a uma hora Todo mundo quer comer na memória Então é uma loucura É... Loucura Como eu não cobro em taxa Que eu to começando agora Eu não cobro a taxa de entrega Então eu mesmo entrego Porque se eu pagar o entregador Sai do meu bolso Aí... Além de eu assar a carne Eu faço as entregas E a minha esposa monta as quentinhas E paga a comida E... Aí a este dia a gente foi muito cansativo Que foi uma quinta feita Foi um dia até bom Quando deu duas e meia O movimento parou Minha filha Vamos subir Fazer as crianças dormir E vamos lá no centro Comprar as coisas E nisso A gente tava muito cansado Acabou dormindo junto Também Com as crianças Quando nós acordamos Já era cinco horas Nós tínhamos que pegar As lojas abertas Para comprar as coisas Que é o... Justamente é o material De a gente trabalhar Já que o nosso dinheiro era pouco Ainda é E agora não é mais nada Que acabou É... A gente todo dia tava comprando Mercaderia e vendendo E não tinha estoque O estoque que eu te falei Ali atrás só era Bebido essas coisas Que é baratinho, né? E peça de celular Porque... A gente comprou muito celular Quebrado Para tirar a peça Aí... Nisso tinha uma filha minha Que dormiu aqui Nessa rede Aí a gente chamou a outra E chamou o pequenininho Para... E chamou ela também Para nós ir para o centro Só que eu não quis tirar O carro da garagem Não, vamos na moto Eu vou deixar As duas meninas No reforço Na escola E a gente vai no centro Na moto E aí essa aqui Não quis acordar Aí minha filha Tá em cima da hora Vamos deixar ela dormindo E vamos... Lá que é coisa rápida Quando nós távamos Em cima da moto Portão fechado Nós escutemos Mãe, mãe Eu vou também Acordou Graças a Deus Aí desliguei a moto A minha esposa Abriu o portão Aí eu não Vou deixar no reforço também Aí... Não, deixei Vim pegar a esposa Meu menino E fui para o centro Comprar as coisas Quando nós távamos comprando O vizinho ligou Dizendo que a casa tava pegando fogo Aí eu nem acreditei não Mas... Quando eu cheguei Já tava tudo consumido já Começando já E foi rápido demais Acabou 10 anos que a gente construiu Acabou dentro de uma hora Acabou que nem deu tempo O bombeiro chegar Pra fazer alguma coisa O bombeiro da nossa cidade Tava na ocorrência Não trairi E não teve muito o que fazer Quando chegou Já não restava mais nada É isso aí Acabou-se tudo Só não acabou a minha fé E a minha família E eu tenho certeza Que as pessoas vão me ajudar E o que deixa O consolo de vocês no momento Que eu acredito Que eu nessa situação Era olhar com meus filhos E ver que tá tudo bem Com a minha família O que consola é isso aí No primeiro dia Eu não dormi Eu passei a noite abraçado Com meus filhos Agradecendo a Deus Para a vida deles É o consolo que lhe resta Nesse momento Geralmente nós deixávamos eles em casa Assistindo lá embaixo Trancado Enquanto nós chegamos A quentura era tão velha Que eu fui abrir o cadeado No portão Me queimei todinho Imagina se as crianças Tivessem dentro É doido Foi Mas Deus foi tão maravilhoso Nem Até meu gato E meu cachorro Foi copado Nem saí Escapou tudinho Graças a Deus O cachorro tinha saído Para a rua Não tinha visto E o gato tava na janela Essa janela aqui Os bombeiros viram E resgataram ele Ele tava nessa janela Graças a Deus Ele conseguiu escapar o gato Então nesse caso Escapou o gato E o cachorro tava na rua Tava na rua Quando eu cheguei O meu desespero Para abrir o portão Era por causa Eu achava que o meu cachorro Tava dentro de casa Ah entendi Aí eu abri o portão E fiquei chamando ele Tentando entrar Só que o fogo era muito forte Cheguei saque meu Os cabelos estavam enviados Sim Por causa da pintura Graças a Deus Eu tentando entrar Chamando ele Ele apareceu por trás Tava na rua Olha Aí foi uma alegria Apesar de ter perdido tudo Mas quem cria Sabe o quanto a gente gosta O carinho que a gente tem É verdade É verdade Aí não tem dinheiro que pague O resto É Bem materiais Pra mim só Foi dez anos para construir Mas com a ajuda de vocês Os amigos Os internautas É Um pouco tempo a gente pode conseguir né Só que poucos dias Tava Tava melhor do que antes Com certeza Tava melhor do que antes Então Eu conto com a ajuda de todos vocês É Pessoal O Pix que eu vou deixar É o dele Tá diretamente o dele O seu Pix é também Telefone de Whatsapp de vocês ou não É Telefone de Whatsapp Quem quiser entrar em contato É Muitas pessoas Mas eu vou respondendo devagarzinho E consigo responder todo mundo Exatamente A gente Além de deixar a A chave do Pix Né Dele A gente também vai abrir uma vaquinha Tá Com os dados dele Com a conta dele Pra tudo Receber na conta dele A vaquinha né Pra toda a família dele receber Tá diretamente pra ele Então O link da vaquinha Se você quiser ajudar Pela vaquinha Tá na descrição Que eu vou deixar Tá Eu vou abrir essa vaquinha pra ele Pra ele receber diretamente E vou também É Tá deixando a chave do Pix também né Que é Muito fácil né Rápido e prático Muita gente usa hoje em dia O popular Pix E pode contribuir né Eu acredito que se cada um Doar um real Somando né Somando né Se dez mil pessoas assistir Cada um um real O que é um real pessoal Né O que é um real né Então É Se cada um doar um real É Eu acredito que não vai fazer falta Nas suas despesas Nas suas Tem gente que Realmente Faz falta né Mas eu acredito que muitos né O que um não puder dar um real Outro pode dar dois né Na verdade O que um O que um não tem condição De dar um real Tem outro que vai ter condição De dar dois Tem condição de dar até mais né É Aí Aí Se cinquenta mil pessoas assistir A cada um um real Como eu citei anteriormente Cinquenta mil reais Já é Já diminui mais O que foi o prejuízo de vocês né De aproximadamente até mais Do que trezentos mil né Cinquenta mil Já é Uma ajuda muito grande né É que esses canais grandes Que tem Tanto no No YouTube Como No Kawai Tik Tok Ou mesmo Instagram Aqui Vê esse vídeo Não pulo não Entre em contato Se não quiser doar Pelo menos compartilhe né É verdade É Tem gente aí que tem mais de um milhão de seguidores E Quando vê uma coisa dessa Não sabe o quanto que pode ajudar É verdade Porque se compartilhar entre um milhão de pessoas E um por cento só quiser ajudar Tu já imaginou o tamanho da ajuda que a gente recebe É verdade Só que infelizmente a gente vive num país que quanto menos você tem mais você ajuda E quanto mais você tem você esquece quem tá prezando Porque eu recebi muitas doações graças a Deus Muitas campanhas são feitas mas até agora eu não vi uma pessoa de condição mesmo ajudar A gente só vê categoria de motaxi Caminhoneiro É Taxistas É Pequenos empresários que nem eu Agora eu não vi um grupo ainda de grandes empresários Não que são obrigados Ninguém é obrigado a ajudar ninguém Mas Deus diz que a gente tem que ajudar o próximo né É Nessas horas Verdade Nessas horas Eu me cobro muito Papai deixa eu ir pra casa Eu não quero Só quando eu deixar melhor do que antes Eu não vou dizer deixar como tava que eu não vou Eu tenho fé em Deus que eu vou deixar melhor do que tava Com certeza Entendeu Se Deus quiser a gente vai chegar lá Pode durar o que for mas a gente vai conseguir Verdade É um pesadelo né Temporário né É Vai melhorar E se Deus permitir vai porque ele tem algo melhor É verdade Isso aí eu concordo com você 100% né E ajudem pessoal A recompensa ela vem de Deus né A recompensa ela vem das mãos do Senhor diretamente pra você Você vai receber em dobro né Deus ele nos diz isso né Nas passagens bíblicas dele né Ele tudo pode né E é como ele falou O consolo dele é olhar pra família E ver que tão bem Mas os filhos dele Pedem demais pra retornar pra cá E E pra ele como pai dói o coração Não poder levar seu filho pra casa Pra não ver essa imagem Essa cena Essa situação né Então é isso aí né E assim A principal ajuda Tipo se alguém Até mesmo aqui da cidade A principal ajuda que você É De momento Você Tipo se alguém Algum depósito por exemplo Veio Ah não Eu vou mandar cimento Vou mandar Já vai guardando né Também Vai prezar muito né Com certeza É assim É no momento tudo é bem vindo Que você viu que não sobrou quase nada né Inclusive lá embaixo eu vi até uma cesta básica também né Que o pessoal vai deixar Eu já acabei de ganhar cesta básica Entendeu Exatamente É Aí graças a Deus colchões Camas Pra conseguir Aí os fris Essas coisas Tem aí Mesa Cadeira Também vai começar a minha Mercadoria também né É um capital que ele vai aparecer Pra você E as minhas coisas de celular Nem se falar Máquina tudinha Bancada Vitrine É Eu até tinha comentado Alguns amigos Meus Eu vou te dar uma vitrine Outro eu vou te dar uma máquina Aí o cara Eu não sei se eu vou conseguir de novo botar o celular Então eu acho que vou desistir do celular Mas O pastor veio aqui ontem Eu não sou evangélico hein É Eu não vou agora me fazer de evangélico não Eu não sou evangélico Eu creio em Deus Posso ser mais na frente né É A gente começar a ir pra igreja Porque Deus Às vezes ele faz uma reviravolta na vida da gente Tipo o que aconteceu comigo Pra mudar o meu modo de viver né Com certeza Então o pastor falou comigo Ele disse ó Peça desse alimento a Deus E esperar a resposta dele Então antes de eu dormir ontem O primeiro dia que eu consegui dormir ontem Eu pedi muito a Deus que me mostrasse o que fazer E no meu sonho ele me mostrar a minha loja de volta Então É isso que ele quer É isso que eu Eu vou tentar de novo Então você vai Minha lojinha de celular A churrascaria e meu açaí de novo É Porque a gente trabalha muito A nossa carga horária Mais de 15 horas por dia de trabalho Mas A minha felicidade é ganhar honestamente Quem me conhece sabe disso Eu poderia estar fazendo uma coisa errada Ou trabalhar menos E ter uma vida normal Só que Como eu venho de família humilde E a minha esposa também Quando a gente se juntou Eu perguntei a ela Minha filha Você tem coragem de formar uma família comigo E a gente mudar esse ciclo O que é esse ciclo? Não é obrigado eu vim de uma família humilde E ela Que meus filhos vão ser humildes Aliás não é humilde Pobreza né Verdade Então o meu sonho é construir Algum patrimônio Já quando a minha filha e meu filho pequeno Foram estudar Eu dar um estudo a eles Entendeu? Porque quando a gente morre A gente não leva nada A gente tem que deixar pros filhos E se a gente deixar patrimônio Eles botam no mar A gente tem que ensinar a trabalhar E dar os estudos Porque isso aí ninguém tira deles É Já fica lá Então O meu sonho é dar a faculdade dos meus filhos É construir um patrimônio Comprar aqui um terreninho Alguma coisa Deixar as cascares A minha filha tá prezando a faculdade Vende alguém no terreno Vende o carro Paga a faculdade A outra tá prezando Vende a casa Vai pra aluguel E paga a faculdade É porque a gente vive pra isso Verdade Tem muita gente que vive no mundo Tentando juntar riqueza Pra quê? Se quando morre não leva nada Verdade A gente tem que formar os filhos da gente Pra ser alguém na vida Pra não passar o que a gente passou Verdade E aí a gente já deixa eles preparados E capacitados pra este mundo Que a gente vive, né? Pra ter uma vida melhor do que a da gente É verdade Entendeu? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade Vendendo din din É... Vendi fruta Vendi merenda Vendi várias coisas E fui trabalhar já de menor Os outros, né? Mas sempre eu continuei estudando Pra não ter um conhecimento E... E é isso aí Então eu sempre batalhei Mas foi difícil Porque não tinha ninguém pra ajudar E os meus filhos vão ter eu Então vai ser mais fácil Só que se eu der moleza demais a eles Eles não vão querer trabalhar Então filho A gente tem que ensinar a trabalhar Ensinar o caminho correto E dar os estudos Verdade Se der moleza nem trabalhar Nem trabalhar E nem estudar quer também, né? Se der moleza nem estudar também não quer Então... O meu sonho é esse Não pense que eu tô aqui Ficando... Ah, vai juntar a espacial e vou pagar O carro vai esquecer, sabe? É Deus que vai dizer, né? Verdade Tão cedo eu tava indo embora Porque eu quero a minha... O meu trabalho de volta e do meu lado Pra reconquistar de novo, né? Pra me reconquistar de novo E como você também falou, né? Teve esse sonho, né? Que Deus lhe mostrou É... Que você vai de novo montar a sua loja de celular Deus quiser E... Como você falou, seus filhos também Como eles estão sem vir aqui Quando eles retornar, se Deus quiser Vai estar do... Vai vir a coisa diferente aqui, se Deus quiser Vai vir a coisa diferente, né? Vai estar diferente A gente todo fim de semana ir lá pro interior lá Onde você reside lá, né, cara? O Mucambo, onde a gente mora Ele é o meu lá e... E eu sou um cara que... Interior pra mim é tudo É... Eu penso até que quando eu tiver... Quando eu conseguir formar meus filhos Eu vou fazer uma casinha pra mim lá Nem sei de tarde Que eu vou morar lá Na meu lugar Com certeza Então, todo fim de semana a gente ia E agora a gente ficou sem carro, mas... Eu acho que é promisório, né? É... Mas se Deus quiser vai... Vão conseguir outro, né? E a família de vocês vai conseguir... É... O que mais é melhor, né? Conviver melhor do que você estava, né? Numa situação... Eu tenho fé em Deus, vai dar tudo certo E quem tem fé consegue, né? É... Então, pessoal, um forte abraço pra vocês Esse é o vídeo, né? De hoje Espero que vocês... Se gostar, deixa o like Compartilha bastante Como nosso amigo aí falou Compartilha Pra mais e mais ajuda chegar Até o próximo vídeo Tchau, Mardone Valeu Tudo de bom Valeu Tchau, tchau